Música Queridos irmãos e irmãs, hoje somos convidados a seguir o evento dos mares, viados sobre estrelas, caminhada em ponto de salvador da humanidade. A base do Cristo se manifesta como luz na frente de todos nós que esperamos a revelação do Senhor as vias, viados sobre estrelas, precisas e paz. Eu vou ouvir de nós o nome bem que na manhã da professora Teatro Cristo, o presidente da celebração, Padre Blanco, com a liberdatação da comunidade. A noite se iluminou, os céus e o Espírito de Luz, os cantos cantaram glória, quando nasceu, Jesus. Eu quero ver Tua estrelas no céu, e te guiar de um caminho ao do bem. Eu quero ver o Senhor de um povo carinho, que Jesus é linda no céu de ver, a noite se iluminou, o céu é a ver, e te guiar de um caminho ao do bem. Eu quero ver Tua estrelas no céu, pois as tuas cantaram glórias, quando nasceu, Jesus. Amor do Pai, do Filho, do Filho e do Filho e do Santo, do Filho e do Santo, Amor do Pai, e amores do Espírito Santo estejam convosco. Eis que veio o Senhor dos Senhores, em Suas mãos o poder e a redença. Reanheçamos os nossos pecados para que possamos merecer acolhê-lo, reanhecer-o e deixar-nos conduzir para a Sua Palavra, a fim de que nós possamos ser salvos. Ou seja, conscientes de nossos pecados, apoiamos a misericórdia que nos vem da estrela que brilhou na Bruta do Belém. Confessamos nossos pecados, confesso a Deus todo poderoso e a Vós, irmãos e irmãs. Deus todo poderoso tenha a compaixão de nós, perdão os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glorifiquemos ao Senhor, cantando glória a Deus nas alturas. Glorifiquemos ao Senhor, cantando glória a Deus, Deus te abençoe, Senhor! A-o-o-o! 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 A-o-o-o-o-o-o-a! A-o-o-o-a! A-o-o-o-o-o-o-a! Oremos. Ó Deus, que hoje revelaste-nos de nossos filhos às nações, guiando-as pela terra, conceder aos nossos seres incertas que já não vos conhecem pela fé, Contemplarmos o dia a fazer parte do céu Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém Sentados para a liturgia da palavra Contemplemos nas leituras a glória do Senhor Luz que ilumina e reúne em torno de si toda a humanidade E acolhemos com fé a manifestação do recém-nascido nosso Salvador Primeira leitura Leitura do livro do profeta Isaías Levanta-te, acende as luzes de Jerusalém Porque chegou a nova luz Apareceu sobre ti a glória do Senhor Eis que está a terra envolvida em trevas E nuvens escuras cobrem os povos Mas sobre ti apareceu o Senhor E sua glória já se manifesta sobre ti Os povos caminham a tua luz E os reis calcularão de tua palavra Levanta os olhos ao redor e vê Todos se reuniram e vieram a ti Teus filhos Vêm chegando de longe com tuas filhas Carregadas nos braços Ao vê-los Ficarás até adiante Com o coração vibrando E batendo forte Pois com eles virão as riquezas Do além-mar E mostrarão o poderio de suas nações Será uma inundação de caminhos E dromedais de matriã E eva até cobrir Virão todos os de sabado Trazendo ouro e incenso E proclamando a glória do Senhor Palavra do Senhor Graças a Deus Salmo responsorial As nações de toda a terra Vão te adorarás, ó Senhor Todos As nações de toda a terra Vão te adorarás, ó Senhor Dai ao reino Vossos poderes, Senhor Deus Vossa justiça Ao descendente da realeza Com justiça Ele governa o vosso povo Com equidade Ele junta os vossos pobres As nações de toda a terra Vão te adorarás, ó Senhor Nos seus dias A justiça Glorirá A grande paz Até que a uma fé Cumprindo Demar a mar Que se interar o seu domínio E desce o rio Até os confins De toda a terra A nações de toda a terra Vão te adorarás, ó Senhor Os reis de Tarcís E das linhas Prontem-Rio E ofereceram-lhes seus presentes E seus dons E também Os reis de Seba E de Sabá Andam e trazeriam Diferentes e tributos Os reis de toda a terra Vão te adorarás E todas as nações Vão te servir As nações de toda a terra Vão te adorarás, ó Senhor Libertará o indigente Que suplica E o pobre ao qual Ninguém quer ajudar Terá pena o indigente E o infeliz E a vida dos humildes Se salvará As nações de toda a terra Vão te adorarás, ó Senhor Segunda leitura Leitura da Carta de São Paulo Aos Efésios Irmãos, se ao menos Soubesseis da graça Que Deus me concedeu Para realizar o seu plano A vosso respeito E como por revelação Tive conhecimento do mistério Este mistério Deus o fez conhecer Aos homens das gerações passadas Mas acaba de o revelar Agora Pelo Espírito Aos seus santos Apóstolos e profetas Os pagãos São admitidos A mesma herança São membros Do mesmo corpo São associados A mesma Progresso Em Jesus Cristo Por meio do Evangelho Palavra do Senhor Graças a Deus Vamos aclamar o Santo Evangelho Desta noite Enquanto cantamos Palavra do Senhor Eu gravarei no coração Palavra do Senhor Eu gravarei no coração Vossa porta Praia A luz Vai iluminar O vosso corpo Em marcha Ele Para o Pai Palavra do Senhor Eu gravarei no coração Palavra do Senhor Eu gravarei no coração O Senhor O Senhor esteja convosco E esteja convosco E esteja convosco A proclamação do Evangelho Do Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo o Salmo Abril Glória a Vosso Senhor Tendo nascido Jesus Perguntavam-lhes Perguntavam-lhes onde o Messias Deveria vencer Eles nos esconderam Em porém Em porém a Judéia informações exatas sobre o inimigo, e quando o encontrar, vos avisai-me para que também eu vá adorar. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela, que não viste o oriente, ia diante deles até parar sobre o lugar onde estava o inimigo. Ao verem de novo a estrela, os maus sentiram uma grande alimia. Quando entraram na casa, viram o menino comeria sua mãe. Ajudaram-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus palafres e lhe ofereceram presentes, ouro e serviço e vida. Avisados em sombra, para não voltar a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo o outro caminho. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor! Epifania significa manifestação de Jesus, primeiro como rei, segundo como sacerdote e terceiro como um Deus. E por isso a ele se oferece incenso, porque Deus mira, porque profeta, e também mortal, ouro que rei. A festa de hoje, ou a solidariedade de hoje, é acompanhada por vários sinais e várias situações que se implicam na mesma festa. De um lado está a estrela que aparece e desaparece. Do outro lado está o rei, o rei Herodes, que se sente ameaçado. Ameaçado no seu poder. Enquanto Herodes pensava na realeza terrena, na realeza fundada, na realeza deste mundo, enquanto Herodes temia ter um adversário ao seu lado, Jesus, porém, aparece como rei, mas não rei para as coisas desta terra. Não rei para as realidades de luta de poder, de agressões, de ganância, de orgulho, e de tantas outras situações. Então, o rei Herodes chama os escribas e pergunta, o que os profetas disseram? O que está escrito no livro da lei? E os escribas, que são os secretários, aquelas pessoas que eram os escribais, ou as escribais, pegam os livros, abrem os livros e dizem, está escrito no livro do profeta, e tu, Beném, apesar de ser a cidade menor, não és a mais desgraçada de todas as cidades, porque de ti sairá um salvador, de ti sairá a luz, essa será a luz das nações, todos os povos se reunirão à sua volta. E, então, como a palavra foi dita pelos escribas, que eram responsáveis dos livros sagrados, o rei Herodes silencia-se, vai secretamente chamar o rei Magos e pede informações precisas de quando teria aparecido a estrela e como teria desaparecido essa estrela. E o rei Magos conta detalhadamente, foi assim, 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 assim. Ok, tudo bem, agora vocês vão a Belém, vão até a Judeia, informai-vos sobre este menino, e logo que vocês o encontrarem, venham trazer a notícia, dizem-lhe, para que eu também vá adorá-lo. Mas, essa estratégia do rei Herodes, é simplesmente uma ocasião para ver se, tendo sido informado, ele iria matar todas, iria matar aquela criança que acaba de nascer. É assim que morreram as crianças inocentes, cuja festa nós celebravamos no dia 28 de dezembro, exemplo, fecha dos santos inocentes, como os três mesmados foram informados e só do peculante, que eles não voltassem à casa de Herodes, porque Herodes procuraria matar o menino, eles voltaram para suas casas por outro caminho. Até ali, o fato de Herodes ter vindo, que fossem informar-se, para depois trazerem a notícia, não é mal nenhum. O mal consiste nas segundas intenções, porque Herodes não queria ter adversário. Tal é assim que, por exemplo, na campanha política, na campanha eleitoral, nós encontramos candidatos que se guerreiam, partidos que brigam, porque querem o poder, mas não o poder para governar com justiça e na justiça, mas muitas vezes poder para tirar os dividendos, para aproveitar-se dos cargos que ocupam. essa atitude desses novos, os nossos atuais governantes, também pululava no coração de Herodes. Herodes não queria ter um adversário. Herodes queria reinar seus rios. E talvez, para vocês meninas, pode ser que isso também acontece. Quando uma menina tira uma boa nota, uma colega tira uma boa nota, e a sua nota é menos gorda, você é capaz de ter inveja no coração. Você é capaz de não gostar, pelo menos, às vezes, quando uma casa em família, quando uma família está prosperando, uma outra família não gosta, começa a invejar. A inveja surge a partir dali. Quando nós não nos alegramos com o bem-estar dos outros, nós nos tornamos Herodes, que queria eliminar Jesus, porque não queria que houvesse concorrência. A concorrência faz com que, muitas das vezes, haja rixa, haja brigas, haja mortes, haja injustiças. Então, o que é que nós devemos aprender com Herodes? É nós não fazermos o mal. Não criarmos esse espírito de rivalidade, de concorrências. Alegrarmos-nos com o bem-estar dos outros. Que a sua saúde seja a minha alegria. Que a sua paz seja a minha alegria. Que o seu sucesso seja a minha alegria. Por quê? Porque cada um ocupa um espaço. Cada um deve ocupar um espaço. Cada um deve ter uma janela debaixo do sol. Ninguém pode e deve impedir que os outros tenham o seu espaço diante do sol. Todos nós fomos criados por Deus. Temos direitos. E claro, também temos os nossos bebeis. Precisamos usufruir dos nossos direitos. E também cumprir os nossos bebeis. Essa é uma das lições que tiramos nesse texto de hoje. A outra lição é Nós a encontramos na estrela Que apareceu Aos três leis magos. E eles correram atrás. Porque aquela estrela Era uma estrela diferente. Esses três leis magos Alguns dizem que eram astrólogos. Sabiam interpretar os sinais dos tempos. Viam uma estrela e diziam Essa é tal. Viam uma outra situação e diziam que é assim. O sol quando escurece Ou a vermelha Alguma coisa acontece. Então eles sabiam ler os sinais dos tempos. Está ali assim que Essa estrela Eles viram naquela estrela uma normalidade. Não é uma coisa comum. Alguém nasceu. Um rei nasceu. Então atrás dessa estrela Eles foram até Colocaram-se no caminho A busca Daquilo que a estrela representava. Só que pelo caminho a estrela desaparece. Quando a estrela desaparece Eles ficam tristes. E normalmente Um professor Quando tem uma dúvida Não vai consultar o aluno. Vai consultar o outro professor. Quando um pai tem um problema Vai consultar o outro pai. Quando uma amiga tem problema Uma mulher tem problema Uma mulher casada Ela vai consultar a outra casada. Quando um diretor Quando um senhor que tem carro O carro dele tem problema Ele não vai consultar quem tem bicicleta. Não é verdade? Quem tem moto Não vai consultar quem tem Aquela coisa de patins. Quem tem uma Mitsubishi Não vai consultar quem tem uma charretta. Então a gente consulta as pessoas do nosso nível. Infelizmente é assim. Quem é pobre Vai consultar o outro pobre. Quem é rico Vai consultar o outro que é rico. Então como eram reis Eram três reis Era normal Que eles fossem consultar o outro rei. Então eles vão até a Herodes E pedem informações precisas. Pensando que Herodes fosse um rei Segundo eles também. Porque é assim. É normal isso. Só que o que acontece? Enquanto o rei Herodes Era um rei injusto Era um rei perputente Era um rei egoísta Era um rei que não queria Ter sombra ao lado Então Começa a fazer planos marcados Entretanto eles Não desistiram da sua caminhada Mesmo com Essas apalpadelas Estrela desaparecida Eles seguiram o seu fim O fim útil Seguiram Aquilo O objetivo O que nós vemos Nessa atitude Desses três reis magos É um objetivo Cada um de nós Tem que ter um objetivo na vida É necessário que você saiba O que você quer ser Para você crescer Se tornar mulher grande O que você quer ser Menina Quando você for adulto O que você quer ser Menina Não Você não pode ser Não Que irmão Não pode ser nada Ninguém pode ser Nada Ninguém pode ser Zero esquerda Cada um de nós Tem que ter um objetivo Quando eu crescer Eu quero ser Uma dona de casa Quero ter o meu filho Quero ter o meu marido E não basta ter marido Eu preciso que eu diga Quando eu crescer Eu quero ter marido O meu marido Tem que dizer assim 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 Eu vou trabalhar Para mim É isso que eu quero Tá bom Quando eu crescer Eu quero ser Rígido Quero ser Infimeira Quero ser Médica Quero ser Engenheira Quero ser Montão de coisas Então a gente Segue esse Fio condutor Daquilo que nós queremos Quando eu cresci Eu queria ser Três coisas Ou médico Ou piloto De aviação militar Ou engenheiro Dos petróleos E eu fui Me mentalizando Para isso Só que não cheguei A vir a ser Médico Para tratar Na saúde As pessoas Não cheguei a ser Engenheiro Dos petróleos Não cheguei a ser Filoto de aviação militar Mas pelo menos Fui ser médico Das almas Como padre Então é verdade Que às vezes No andar No nosso caminho No andar Da carruagem Os projetos Se mudem A gente muda De direção Mas Nós temos De ser alguém Nós não podemos Viver sem projeto Sem objetivo Na vida Todas as pessoas Que vivem Sem objetivos Na vida Acabam por ser Andarilhos Ou andarilhas Querem ser Andarilhas Então Tem que ter problema Tem que ser Andarilhas Quem ser Andarilhas Então Você quer ser Andarilha Não Então tem que ter Até mesmo Aqueles que Que são Andarilhos Alguns Escolheram Ser andarilhos Porque quando a cabeça Não funciona O corpo Padece Então meus amigos Minhas amigas Olhemos nos três Resmáguas Uma firme decisão Eles nos ensinam Hoje A ter um objetivo Na vida Eu tenho que Percebir Este Este Objetivo Caminho Atrás Volto Coro É verdade Que vão encontrar Obstáculos A estrela Desapareceu Para eles Esse é um obstáculo Às vezes Eu ando Embarco Uma parede Mas eu não Perco meu filho Eu sigo Por quê? São os problemas São os conflitos Que a gente enfrenta No dia a dia A vida é uma luta E só sobrevivem Aqueles que lutam E para que você Vença Você precisa de lutar Não pode perder A coragem Não pode ficar Desanimado E por isso que a primeira leitura Vinha ao nosso encontro Jerusalém Levanta a cabeça Corra Vamos para a frente O seu salvador Já está chegando Já chegou Os muros De Jerusalém Serão construídos Porque o príncipe Da paz Chegou Isso é É exatamente Jerusalém Estava numa Situação Difícil A luz Que brilhava Desapareceu A glória E o esplendor Do templo Tinha acabado O templo Tinha sido destruído Os homens E as mulheres Tinham sido levados Para o cativeiro Só havia pessoas Que não trabalhavam Pessoas inválidas Aquelas pessoas Que já não conseguem Fazer mais nada Então o profeta Isaías No capítulo 60 Que juntos Acabamos de ouvir Aparece e diz Coragem Força Ânimo Levanta-se Você que está quebrada Você que está quebrada Você que está doente Você que tem problemas Na sua casa Levanta-se O sol O sol da justiça Já brilhou Os magos Apareceram Seguindo A estrela Tiveram Problemas Como você está Tendo o problema Hoje Mas eles não Desanimaram Eles continuaram A busca Da solução Bateram na porta Às vezes Bateram numa porta Batendo Por acaso Naquele dia Bateram numa porta Errada E se calhar Também você já Bateram numa porta Errada Mas o facto De você ter batido Numa porta Errada Não significa Que você pare ali Bateram na porta Errada Sai Vai para outra Porta E corre atrás Vai 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 batendo Vai batendo Porque Jesus disse Bater E a porta Se abrirá Pedir E se ver Então vejam Que Depois deles Tirem sido Enganados Ludebriados Eles continuaram Seguindo o objetivo E Eis que a estrela Reapareceu E quando eles Quando a estrela Reapareceu Eles ficaram Felicíssimos E seguiram Atrás da estrela Até o lugar Onde estava O menino Ricardo Com Maria Sua mãe E eles Adoraram O mundo E quando O adoraram Abriram Seus cofres E ofereceram Incenso Ouro E migra Poderíamos Nos perguntar O que é Que você Tem para Oferecer A Jesus Cada um De nós Tem Algo De si E esse Algo De si É que você Tem que Oferecer A Jesus Cada um De nós Antes De termos Conhecido A Jesus Nós Pertenciamos Éramos Do mundo Nós Éramos Padãos Em São Paulo Diz Nessa carta Aos Efésios Mas Mas Quando chegou O momento Da revelação Divina A luz Brilhou Para todos Nós Nós Que não Éramos Pessoas Contadas Para a salvação Alcançamos Também a salvação Então é preciso Que nós Sejamos gratos A acolhermos Essa salvação Como um dom Primeiro Gratuito De Deus E agora É necessário Que nós O retribuamos Como Vamos retribuí-lo Através Daquilo Que nós Temos Do bom E do melhor Um som Para o menor Quando a gente Faz a missa Do dízimo Na hora Em que Apresentamos O nosso dízimo Nós fazemos Aquela oração Do dízimista Aceite Senhor O meu dízimo Como Sinal De reconhecimento Da minha Gratidão Porque Se tem E porque Me deste Não Eu mais Mola Porque Vós Não Sois Mendigo Nem O que Me Sobra Porque Vós Não Precisais Das sobras Vós Não Comeis Não Não Mereceis A sobra Mas É tudo O que Eu tenho Como se Nada A minha Gratidão Por tudo Aquilo Que Tens Feito Na Minha Própria Vida Para Os Magos Eles Ofereceram Aquilo Que Cabia No Líder deles Vejam Que A oferta Não Foi Igual Um Ofereceu Ouro Porque O status Dele Era de Oferecer Ouro Agora Valeu Seu status Valeu Seu status Regiando Valeu Seu status E aí Então Seu status Valeu Cada um De nós Deve Oferecer Ao senhor Segundo Uma oferta Que Caiba Correspondam Seu status De vida Quem É pobre Ofereça A sua Pobreza Quem É rico Ofereça A sua Riqueza Quem É feio Ofereça A sua Feio Hoje E como Nós Sabemos Que Deus Não Feio Então A feiura Não Existe A feiura Você está Aqui na Cabeça De quem Producia Porque Deus Fez Tudo Muito Bom Essa É simplesmente Uma maneira De dizer Que cada um De nós Deve saber Abrir a sua Mão Em gratidão Senhor Por tudo O que Ele tem Feito Na nossa Vida Primeiro Nos ter Chamado A vida Segundo Pelo Pai Que Nós Temos Pela Mãe Que Nós Temos Pelos Filhos Que Temos Pela Família Que Temos Pelos Parentes Que Temos De longe Ou De perto Tudo Isso É motivo De Ação De Graças Então É Eu E A Minha Família Nós Vamos Oferecer A O Nascido Como Eles Fizeram Os Reis Mavos Assim Também Nós Vamos Fazer Porque Na Verdade Ele É A Luz Ele É Deus Ele É O Senhor Dos Senhores A Ele Merece Tudo O Que Nós Temos Do Bom E Melhor Vamos Então Minhas Irmãs E Meus Irmãos Renovar A Nossa Fé Sente Que Se A Estrela Da Nossa Vida Desaparecer Nós Não Pergamos O Foco Sigamos Jesus Cristo A Luz Eterna Para Que De Fato Nós Possamos Um Dia Como Reis Alegrar E E Ternamente Lá No Rio Amém 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 Crê Em Deus Pai Todo Poderoso Criador Do céu E Da Terra Em Jesus Cristo Senhor Nosso Senhor Que Foi Concebido Pelo Poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Dos Ponsos Pilatos Foi Ressificado Morte E Sepulhado Desceu A 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 Pai Amém Rezemos a Deus para que atenda aos nossos pedidos e digá-los Pela Igreja e pelos seus ministros, chamados da serluça, iluminar a sociedade e rezer Pelas igrejas cristãs, para que acolham em busca a Deus e o revelem no recém-nascido, rezer Pelos cristãos, para que sua fé e sua prática cotidiana Promovam a paz e harmonia, rezer Iluminar, Senhor, todos os povos Pelas pessoas que atuam no canto da ciência, para que procurem a Deus os sinais da criação, rezer Iluminar, Senhor, todos os povos Pelas autoridades, para que busquem unir os povos na paz e na ajuda mútua, rezer Iluminar, Senhor, todos os povos Tudo isso, ó Pai, nos pedimos, por Cristo nosso Senhor Amém Cristo é o Espírito Santo, como a rede espantã, Oknhe, oknhe, até querer Vem que é o Espírito vosso rei eterno, a quem te adoremos, a quem te adoremos, a quem te adoremos, o Salvador, humildes pastores, deixam sempre cantos, alegres acordem ao rei do céu. Nós imamente cheios de alegria, a quem te adoremos, a quem te adoremos, a quem te adoremos, o Salvador. Orai em nós, irmãos, para que o nosso sacrifício seja sempre por Deus que nos trouxe. E estevemos, Senhor, com as mãos e os sacrifícios, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, olhai com bondades à frente da Vossa Igreja, que não mais nos apresenta ou nos ensinira, mas o próprio Jesus Cristo, com a lágrima recebida e comunhão nos donos que o simbolizam. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Somos ao alto. O nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. Cristo é nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever de salvação que damos graça sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e Todo-Ponoso. revelaste-nos hoje o mistério do Vosso Filho como luz para iluminar todos os pautos no caminho da salvação. Quando Cristo se manifestou em nossa carne mortal, vós nos regriaste-os na luz interna de Sua Trindade. Por essa razão, agora é sempre, nós nos unimos aos santos e a todos os santos, dizendo ao Ação Vós. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. No céu e na terra, por nome da nossa glória. Rosana nas alturas. Bendito que bebe em nome do Senhor. Rosana nas alturas. Pai de misericórdia, a quem salve o nosso louvor quando os pedimos. Por Jesus Cristo, o Vosso Filho e o Senhor Nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao Vosso altar. Abençoeis as oferendas ao Vosso Senhor. Nós as oferecemos pela Vossa Igreja Santa e Católica. Conceder em paz e proteção, linda ao nosso corpo, e governando ao portão da terra. Nós as oferecemos também pelo Vosso Centro, o Papa Benito XVI, pelo Nosso Bispo João Francisco, que por todos os que guardam a fé que receberam dos Apóstolos. Concevai a Vossa Igreja sempre unida. Pai dos nossos filhos e filhas, por quem celebramos esta anisquia de todos os que circundam este altar, dos quais conheces a fidelidade e a dedicação do Serviço. Ele nos oferece como as coisas sacrifícios do louvor, o signo de todos os seus, e levam a voz as suas preces para a razão, cantando em suas pautas, a segurança em suas vidas e salvação com os pés. Lembrai-nos ao Pai dos nossos filhos. Comunhamos com toda a Igreja, celebramos o dia Santo, em que o Vosso Filho único, com Vosso Pedro e Vossa Glória, manifestou visivamente em nossa carne. Veneramos também a Virgem Maria e o Seu Esposo, São José, os Santos Apóstolos e Matos, Pedro e Paulo, André e todos os Vossos Santos e Santas. Por seus méritos e preces, concebemos sem cessar a Vossa presença. Encomunhamos com toda a Igreja e a Igreja. Recebeu, Pai, com honrado a oferenda da Vosso dos Vossos Servos. E de toda a Vossa família, dai-nos sempre a Vossa paz. Librai-nos da coordenação moderna e abri-nos entre os Vossos eleitos. Diga-nos, Pai, a aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho e o Senhor nosso. Santo e caralhoz, a oferenda, ó Senhor. A morte em que a ser entregue, entre todos os Vos. Deu graças, alegou os olhos para o Vosso Pai. Deu graças, empatiu-me e deu-as para o discípulo dizendo, Tomai todos e comê, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, a final da ceia, Ele tomou o palco em suas mãos, deu graças novamente e deu-as para o discípulo dizendo, Tomai todos e bebeu. Este é o caso do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramada por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Amém. 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 Sejamos repregos de todas as graças e bênçãos do Céu. Recebem ao Senhor a nossa terra. Grave-nos, ó Pai, dos nossos filhos e filhas, por quem celebramos esta Eucaristia, que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos que adobreceram em fulgor do Cristo, conceder a felicidade, a luz e a paz. Lembra-nos, ó Pai, dos nossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na Vossa imensa misericórdia, concedendo, não por nossos méritos, mas por Vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mágicos, João Batista, Estevão, Matias e Barnabé, e todos os nossos santos, por Cristo Senhor nosso. Conceder-nos, ó Pai, dos nossos filhos. Por Ele dá-nos ao mundo, por Ele não se sabe criar e santificar estes bens, e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamávamos e somos filhos de Deus, ousamos e dizemos, Pai Nosso, Redorando o céu e santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O por nós, 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 as nossas ofensas, assim como nós, o por nós, o por nós, a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em inflação, mas, o por nós, o por nós, o por nós, Amém. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que recebam os Vosso apóstolos, deixem-nos a paz, dê-nos a minha paz, não a mesas dos nossos pecados, mas a fé que é a minha própria Igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o Vosso desejo, a paz e a justiça, Vós que sou Deus como Pai, e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco, com a glória e a glória para sempre. O poder de Deus, que tirais o pecado como um mundo, vem de vida até nós. O poder de Deus, que tirais o pecado como um mundo, vem de vida até nós. O poder de Deus, que tirais o pecado como um mundo, trai-nos a paz. Felizes os convidados para sempre, Senhor. Eis o poder de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, Senhor, eu sou o que não tem que ir de minha morada, mas o Senhor, a palavra e a excelência ao mundo. é o que não tem que ir de minha morada, porque não tem que ir de minha morada. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.